Esta obra era guardada pelo setor do turismo e por tudo que ele envolve na cadeia econômica do turismo aqui em nossa cidade. A presença das mais importantes e representativas autoridades do setor empresarial, do setor de trabalhadores, da sociedade civil organizada, demonstra que de fato esse é um dia histórico. E eu quero dizer a vocês que a emoção toma conta neste momento, não só do meu coração, mas de certa forma também das minhas palavras. Eu que estava aqui atentamente acompanhando a apresentação deste projeto feita pelo secretário Cláudio Tinoco, mas sem perder a atenção para as palavras que eram ditas pelo nosso competente secretário, eu não podia, Cláudio, deixar de desviar os meus olhos para a minha direita. Porque os meus olhos, eles eram quase que convocados, hipnotizados a olhar a poucos metros daqui e a ver o antigo centro de convenções do Estado da Bahia. Olhar aquela estrutura que está ali abandonada, aquela estrutura que infelizmente trouxe muitos prejuízos à nossa capital e ao nosso Estado. Olhar aquela estrutura e concluir que ela era talvez um dos últimos símbolos do atraso que a nossa cidade viveu por tantos anos na perda de competitividade, na perda de relevância nacional. Lembro-me muito bem que em 2012, quando disputei a eleição para prefeito, quando a gente discutia a economia de Salvador, a necessidade de estimular a geração de empregos, a necessidade de projetar um futuro menos desigual para a nossa cidade era inevitável abordar de maneira prioritária e direta a questão do turismo. Afinal de contas, essa é a principal indústria da nossa cidade. Eu dizia que o papel da prefeitura, caso a cidade acreditasse em mim, caso o povo confiasse a mim o direito de ser o seu prefeito, eu dizia que o papel da prefeitura nós iríamos cumprir. E apontava quais eram os caminhos. A requalificação da nossa orla para fortalecer a vocação de Salvador de ser uma cidade que atrai o turista, que procura as belezas naturais, a riqueza da nossa Bahia de Todos os Santos e da nossa orla como um todo. Passados pouco mais de cinco anos, aqui nós estamos, e eu pergunto a vocês, esse amigo aqui, esse servidor público, porque é assim que eu me sinto. Eu me sinto servidor desta cidade. Eu sempre tive a exata noção do compromisso com a minha palavra, até porque a gente não aceita mais essas coisas erradas que acontecem na política do Brasil. A cada eleição estamos vivendo mais uma nesse ano. São os políticos cheios de promessas, cheios de propagandas bonitas. Mas o tempo passa e quando a gente olha para trás, a gente pergunta, será que a palavra foi honrada? Será que o compromisso foi cumprido? E aí hoje, quando eu me recordo que dizia em 2012 que garantia que me comprometia com essa cidade que queria reformar a nossa orla, eu pergunto, cumpri ou não cumpri o meu compromisso? A requalificação que fizemos na nossa primeira gestão poderia já ser suficiente para marcar um novo momento urbanístico para a Orla de Salvador, mas nós não nos contentamos apenas com isso. Nós fomos além, nós temos prosseguimento e não é por outro motivo que aqui estamos no palco de mais uma obra que foi entregue a cidade, graças ao investimento feio pela prefeitura. Passava agora de carro, vindo para cá acompanhando os meus pais, a quem sempre agradeço o apoio, a solidariedade e a parceria. E eu sei que somente um pai e uma mãe que verdadeiramente amam o seu filho estão como eles estão ao meu lado. Passávamos por aqui, vendo as transformações que acontecem já ali na altura da Praça Wilson Lins, a nova piscina olímpica, o novo Jardim dos Namorados com a vila que vamos inaugurar logo nos próximos dias. Mais adiante, a obra já realizada com os quiosques funcionando do Jardim de Alá, mas não apenas isso, Tânia Schofield, porque uma das promessas que o governo fez e não cumpriu, nós vamos cumprir, que é a requalificação completa da Orla de Amaralina e da Pituba. E quem fez o Rio Vermelho, e quem fez a Barra, e quem fez Piatã, e quem fez Itapuã, e quem fez o Crisco, e quem fez São Tomé de Paripe, e quem fez Tubarão, e quem fez a Ribeira, tem coragem e capacidade para recuperar toda a Orla de Salvador. Mas voltando, amigas e amigos, a realidade de pouco mais de cinco anos atrás, quando Salvador vivia um momento de tristeza, de desencanto, de falta de esperança, momento em que nem mesmo o soteiro apolitano era capaz de abrir a boca para falar bem da nossa cidade. Imaginem só a impressão que deixávamos para os turistas que viam nos visitar. Hoje, em qualquer lugar do Brasil que eu chego, em qualquer estado desse país que eu visito, eu sou abordado pelas pessoas de fora, para dizer, neto, a gente vai a Salvador e fica surpreso como a cidade está limpa, como a cidade está organizada, como a cidade está mais bonita. E é verdade, e não tem quem possa apagar isso. Nem mesmo os nossos adversários, na tentativa de diminuir o nosso trabalho, na extrema dor de cotovelo que acomete a cada um deles, quando são obrigados a se deparar com as grandes realizações da Prefeitura. Nem mesmo eles podem cometer o pecado mortal da injustiça, para abrir a boca e falar mal da cidade do Salvador, porque as conquistas não foram minhas, não foram na minha equipe, as conquistas foram de cada um dos 3 milhões de solteropolitanos que sonharam e lutaram para que a gente chegasse a minha vida. Também no passado, falávamos do desafio de Salvador investir na sua cultura, no seu patrimônio histórico. Falávamos que essa era uma das grandes diferenças que distinguia Salvador do resto do Brasil e do mundo. No entanto, investimentos que é bom, ações concretas não aconteciam. Vejam vocês, começamos no primeiro governo e agora aprofundamos com o programa Salvador 360. Mais de 200 milhões de reais estão sendo investidos no centro histórico da nossa cidade. E eu falei que dava a minha palavra, que iria assumir a responsabilidade, que iria bater no pé e que não iria procurar culpados e nem desculpas, que iria ter coragem para enfrentar os problemas. Agora, eu confesso a vocês, eu não imaginava que sobre os meus ombros recairia a responsabilidade de resolver não apenas os problemas que eram da Prefeitura, mas também que sobre os meus ombros recairia a responsabilidade de enfrentar e resolver os problemas que este governo, que está aí há 12 anos, não foi capaz de resolver por incompetência. E eu poderia citar, meu caro governador Paulo Souto, vários exemplos. De um exemplo localizado na Cidade Baixa, como por exemplo, a UPA, lá da Cidade Baixa, que eles fecharam e nós vamos construir. Poderia, minhas amigas e meus amigos, falar de uma série de investimentos que foram realizados. Imagine só, eu fico pensando como essa turma do despeito, da dor de cotovelo, do ciúme e da inveja ficou no dia que nós inauguramos o primeiro hospital municipal. Salvador levou 469 anos para ter o seu hospital e pode, a nossa gestão, levar lá para a boca da mata e aí eu não posso deixar de dizer outro dia eu estava entrando no avião nas minhas idas para Brasília e me emocionei. fui interpelado por uma senhora que estava com o seu pai na primeira fila e ela de repente, falando alto, começou a fazer um discurso dentro do avião. O que a gente está acostumado nesse tipo de situação com políticos do Brasil é de pessoas no avião, inclusive filmando, começarem a falar mal, a xingar, a ofender, a agredir. Aquela senhora, para todo o avião ouvir, começou a fazer um discurso para dizer que o pai dela estava vivo ao lado dela ali porque ele foi socorrido e salvo. A sua vida foi salva no hospital municipal de Salvador. E vejam que a nossa cidade que hoje pode fazer o BRT, a nossa cidade que pode fazer as orlas, a nossa cidade que faz o Morar Melhor, a nossa cidade que faz o hospital, a nossa cidade, Bruno, que investe 77% do seu orçamento nas áreas mais pobres, esta cidade hoje dá início à construção do centro de convenções que vai ser de Salvador, da Bahia e de todo o Brasil. Mas, eu fico, e me permitam fazer um pouquinho de graça, eu fico pensando, meu Deus, como será que os nossos adversários nesse momento devem estar recebendo a notícia de que nós estamos começando as obras. E aqui, diferente das obras do governo do Estado que andam a passos de cagado, e olhe lá quando eles fazem, aqui não, eu estou dando a ordem de serviço e as máquinas já estão aí. e a gente vai começar a obra daqui a pouco. Essa dor de cotovelo deles só vai aumentar, mas eu quero dizer ao governador Rui Costa que ele não se preocupe, não precisa se preocupar, porque ele e os 12 anos do seu governo na Bahia fizeram com que Salvador tivesse aquele elefante branco ali que nos envergonha e nos entristece. Mas, no entanto, hoje, como a cidade tem um prefeito retardo, corajoso e trabalhador, o contaste vai apagar a imagem ruim. Ninguém mais vai ficar triste porque o PT e o seu governo abandonaram o centro de convenções, enterraram milhões e milhões de reais naquele equipamento. essa realidade acabou porque até isso Salvador vai voltar a sorrir e o seu povo com orgulho vai poder dizer que a nossa capital terá o mais bonito e moderno centro de convenções de todo o Brasil. Nós estamos montando uma equipe de trabalho especial com diversos órgãos da Prefeitura para, de um ano, acompanhar o andamento das órgãos e, de outro, garantir que a concessão que nós faremos para identificar uma empresa privada que vai aportar recursos equipando o centro de convenções e, depois, se responsabilizando pela sua gestão. Nós vamos acompanhar tudo passo a passo. Como disse Cláudio, a cada semana, por quê? Porque, se Deus quiser, e eu já lanço o desafio para todo o treino turístico aqui presente, podem convocar a prospecção de eventos nacionais e internacionais para o ano de 2019, quando o centro de convenções estará funcionando na cidade do Salvador. Não vamos sequer aguardar o ano de 2020, já em 2019. e aí eu não posso deixar de trazer uma mensagem à comunidade vizinha da Boca do Rio, porque aqui nós vamos ter uma das áreas mais nobres e valorizadas da nossa cidade, com a requalificação da Orla, com o centro de convenções e com o Parque dos Ventos. Porque eu quero trazer outra boa notícia. o projeto está concluído, o orçamento está fechado, entre as obras físicas e o investimento em iluminação pública, nós vamos gastar quase 14 milhões de reais. Mas eu estou nesse momento, publicamente, autorizando o secretário de infraestrutura ao Minelo a publicar a licitação para a implantação imediata do Parque dos Ventos ao lado do novo centro de convenções da cidade do Salvador. Eu não vou entrar nos detalhes do projeto, porque Cláudio já mostrou a vocês. A única coisa que eu quero ao agradecer a André Sá e a Chico Mota, dois grandes artistas, por que não dizer, afinal de contas, quem trabalha com arquitetura, com urbanismo, com a projeção, trabalha com arte. Eu tenho certeza que aqui, a partir de hoje, a gente começa a construir algo que vai para sempre ser lembrado pelo povo de Salvador e pelo povo da Bahia. E aí, amigas e amigos, eu confesso a vocês, eu não poderia jamais deixar de viver esse momento como prefeito da nossa cidade. Cada vez mais eu me convenço que a minha missão, o que Deus me reservou, o que o povo confiou a mim, foi exatamente deixar um legado definitivo para Salvador. E cada vez mais, eu me convenço também que com o nosso trabalho, com a nossa luta, com esse jeito diferente de governar, estando nas ruas, perto dos problemas, conversando com as pessoas, tendo coragem, transformando o impossível em impossível, porque graças a Deus a palavra impossível já não existe mais no nosso vocabulário. Por tudo isso, amigas e amigos, eu digo a vocês, com muito orgulho, do fundo do meu coração, juntos, aqui estamos hoje, para testemunhar o início das obras. Se Deus quiser, juntos, estaremos no próximo ano, numa grande festa, como o Salvador sabe fazer, para que cada um de vocês, ao meu lado, ao lado dos milhões de soteropolitanos, ao lado dos milhões de baianos, e aos olhos do Brasil e do mundo, mostremos que essa cidade não é por outro motivo, mas porque Deus assim quis. Esta cidade é a primeira e a melhor capital de todo o Brasil. Muito obrigado!